Deputado, nobre delegado, vossa selecente é a três minutos na tribuna. Senhor presidente, senhores deputados, daqui a 30 minutos, senhor presidente, será enterrado no Rio de Janeiro o médico assassinado por menores quando estava andando de bicicleta na hora da lagoa ontem no Rio de Janeiro. Os ladrões, os menores protegidos por determinado ramo da sociedade estavam lá assassinando o médico que estava praticando o seu esporte. E assim, senhor presidente, acontece. Ontem mesmo atacaram uma mulher, em São Conrado, a facadas para roubar também, lá no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Matança, Fortaleza, Cabo Sabino, Matança, Salvador, Marcelá, Matança, a bandidagem, Espírito Santo, Vitória e a grande Vitória, que também lá o pessoal mata só para ver o tomo. A violência está campeando nesse país. E o que nós temos que fazer? Nós temos que endurecer, senhor presidente. Vamos reduzir a maioridade penal, vamos rever esse estatuto do desarmamento, que na realidade ninguém quer armar ninguém, mas quer dar pelo menos o direito à pessoa de escolher se quer ter uma arma ou se não quer ter e não senciar o seu direito em gabinetes e reuniões que a gente fica sabendo depois que ela acontece. Para quê? Para impedir a população uma lei de desarmamento que era para diminuir o número de homicídios, quando na realidade o número de homicídios quadruplicou, o número de retrocílios está dez vezes maior e aqui o pessoal vem com maquiagens de estatísticas e técnicas e tudo mais, querendo enganar quem? Enganar nós, escolhidos pelo povo? Não nos engana não, capo sabendo. E o senhor colocou muito bem ontem na reunião da Comissão Especial do Desarmamento. Há quem? Isso está batente na cara de toda a população. A população não acredita mais nessas estatísticas e grava para cá, grava para lá, fala bonito. Aqui não, senhor presidente. Aqui não. Tendo que mudar essas leis e deixar o povo, o povo escolher. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento. O Estado de São Paulo...